Mar hoje é equipar de Cinzento, início da partida. Muito bem, Sporting Mar de Cinzento, esta equipa a orientar a mini barreira que se vai formando por parte de dois jogadores do Hockey de Braga. Livros já marcado ali para o stick do Pedro Martins, vai ao circo central, lateraliza ali para o Filipe Palmeida, tem no apoio o Xanoc é para lá que segue a bola e o Xanoc é entregar curto ali para o stick do Filipe Palmeida. Lá vai o Filipe Palmeida, é entregar agora mais para a frente para o Xanoc, arrecoce de cada cruzada, golou, banal, gol, Sporting, Sporting, a marcar, Sporting de tomar, golo atribuído ao capitão do Sporting, Ivo, descreve aí Pedro Dogueira. 1,40 metros do centro da linha de golo, Rubinho, com lindade de pães a stickar, golo, Sporting, golo, grande golo, Sporting, as balhas a abanarem no pavilhão. Sporting, de Sporting, de Sporting, aí estão os leões do Ribatejo. Ali naquele meio círculo, olha o Erdani, pode o stickar, sticka o Erdani, e a bola a ser ao lado da Melissa do Leonardo, ainda na recarga o Erdani, muito. Guarda-redes, do Sporting de tomar, o Francisco Veludo a tomar, ali muita concentração, o Cristão na equipa do Braga, agora sim, vai para o Filipe, stickar direto, grande defesa, grande defesa. Também para atualizar o resultado, o Barcelos ganha para já em Ribadave, por uma bola a zero, joga a equipa do Sporting de tomar, fugir o Ivo para a meia pista ofensiva, depois a controlar, a libertar o próprio Martins, até lá o Xanocca do apoio, e agora o golo, o golo, devagarinho, devagarinho, entre o golo, Sporting, 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 Xanocca, do Sporting de tomar, olha aí o som, o som de cidade de tomar no terceiro, ampliar, Xanocca, a bola. Ok, Pedro Nogueira para já, 8 minutos e 54 segundos para o final, o Sporting de tomar, agora ali a perder, sai rápido a equipa do Rocking de Braga, ali com o Ângelo a entregar ali para o stick, e agora o golo, agora sim o golo do Braga, Ângelo Fernandes a conseguir, pela primeira vez, Francisco Veludo, primeiro golo para a equipa do Braga, 8 minutos e 45 segundos do final da partilinha de golo, concentradíssimo, Rubinho, vai stickar, stickar direto, golo, olha lá, golo, que grande golo, Sporting, Sporting, no municipal cidade de tomar, 4-1, e o Rubinho hoje não perdeu. Com o Francisco Veludo, e vai bater o Miguel Moura, a bater direto, mas a bala a sair muito ao lado, ainda a oportunidade para a recarga, tenta fitar, fita e marca, e marca Miguel Moura, mas a marcar o 4-2 na recarga, mas demoraram muito, demorou muito. Caro Carlos Bartir, já o guarda-redes do Sporting, tomar. Sim, estas bolas são sempre complicadas, porque a bola bateu na tabela de fundo, saltou logo para, novamente, emoção, grande palco de emoções, é muito hockey na cidade de tomar, olha o Ivo, agora ali para tomar balanço, vai stickar o Ivo, vai stickar, stickou, defendeu o Leonardo Paes, e foi um final feliz, um final feliz porque o Sporting ganha, porque o Leonardo Paes é realmente um guarda-redes de referência, nacional e, de facto, com muito desportivo.